Boa noite a todos, prazer, sou Eduardo Leite, prefeito de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, bem distante. Somos 350 mil habitantes em Pelotas, a terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Eu assumi a prefeitura de Pelotas com 27 anos de idade. O prefeito mais jovem da história de Pelotas. E com a disposição de, como disse aqui o Luiz Felipe, fazer as coisas que eu via que os políticos mais tradicionais não tinham coragem de fazer por conta desse cálculo eleitoral, das perdas que terão em função das medidas que precisavam ser tomadas. E isso foi feito e me causou um grande desgaste nos meus dois primeiros anos de governo. Mas eu tive o apoio, logo no início do mandato, através do apadrinhamento aqui do Carlos Gereissati, de ingressarmos no programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Coordenado pela Regina Esteves, que é da Comunitas, e que muito acertadamente trabalha um tripé, que é de planejamento estratégico, transformar aquilo que é dos nossos planos de governo, como candidatos, é um conjunto de intenções e que precisa se transformar num plano estratégico com metas, com prazos, com responsabilidades bem definidas. Isso foi trabalhado junto com a Falcone. Um programa de inovação em serviços públicos. E, através do Instituto Telos, nós tivemos o apoio para construir uma nova forma de atendimento na saúde, que foi reconhecida, inclusive, semana passada, em Nova Iorque, com o Prêmio Internacional, pelo que nós construímos em inovação em serviços públicos de saúde. E, na formação da liderança, o apoio do CLP, do Luiz Felipe, com sessões de mentoring, que nos ajudaram a construir uma forma melhor de relacionamento político, que nos permitisse abrir o espaço político para fazer aquilo que precisava ser feito na cidade. E fizemos, com sucesso, situações como licitação do transporte coletivo, que era adiada por décadas por medo da classe política local do enfrentamento de um setor econômico tão forte, das empresas do transporte coletivo. Fizemos a organização do espaço público. Mais de 300 trailers ocupavam o espaço público indevidamente. Tinha um apoio na Câmara de Vereadores para isso. E a gente tinha que construir uma solução. Construímos, politicamente, uma solução, não sem dor, não sem algumas brigas, mas com sucesso. Acho que o resultado foi atestado nas urnas agora, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Entre as cinco maiores cidades, fomos o único governo que elegeu o sucessor. Todas as outras cidades não conseguiram eleger o sucessor. Eu optei por não concorrer à reeleição, por convicção de que a reeleição no nosso sistema político é um problema. Ela não foi bem assimilada com o número de partidos políticos que nós temos. As construções das alianças acabam contaminando os governos. Eu optei por não concorrer e indiquei a minha vice-prefeita como candidata. E aí elegemos, pela primeira vez, em Pelotas, uma eleição resolvida no primeiro turno. Também, dentro do que disse o Luiz Felipe, que eu acho muito acertado, a gente tem que parar de trabalhar política no Brasil. Os políticos se comportando como líderes messiânicos, que só eles, individualmente, têm a resposta para tudo. A gente tem que colocar os projetos acima das pessoas e saber passar o bastão. Nós fizemos isso, foi muito bem recebido pela população. Como eu disse, o resultado foi atestado nas urnas. Por isso, o meu agradecimento ao CLP, ao Luiz Felipe, muito especialmente também a quem nos apresentou ao CLP, através da comunidade e do projeto Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável, ao Carlos Gereissati e à Regina Siqueira. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto